Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que tudo ótimo. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma dúvida que vocês têm, já me pediram para falar sobre a diferença entre as águas que tem aqui no mundo da dermatologia. Água celular, água termal, água dermatológica e água micelar. Qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa? Não é? Tem alguma marca que se sobressai entre as demais? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e simbora para o vídeo. Só falando primeiro sobre água termal. Então tem várias aí, foram as primeiras que vieram, né? Temos água termal então de várias marcas, a que eu acho melhor na minha opinião e eu tenho pela primeira vez para mostrar um produto e não a foto, né? Vou mostrar a foto também. É a da Avene, na minha opinião é a melhor. Está lacrada essa daqui porque eu sempre deixo no frigobar para usar pós-laser, pós algum procedimento, onde o rosto esquenta ou quando eu quero acalmar para rosácea e assim vai. Então para que servem aí as águas termais? Quais são os benefícios então da água termal? Tem ação antioxidante, ação calmante, ação refrescante, protege a pele também. Então é uma água rica aí em minerais, como o nome está dizendo. E por que a água termal logicamente vai remeter a marca Avene? Porque foi a primeira que teve, é a referência nossa e aqui tem mais artigos publicados mundialmente comprovando que ela realmente funciona. Então a água termal não é uma bobagem, né? A gente tem um respaldo científico por trás da água termal de Avene, preciso ou só prescrevo ela e ela realmente vai servir para um monte de coisas. Como pós-barba, pós-depilação. Então qualquer situação que eu tenha uma agressão na minha pele e que eu quero acalmar, eu vou usar água termal. Deu para entender? Uma indicação que eu sempre falo aqui no canal, aqui nos vídeos, é em relação a quem tem rosácea. Eu sei porque eu tenho. Então quando a rosácea está muito atacada, está muito vermelha, borrifar a água termal, gelada ou a temperatura ambiente vai acalmar muito a pele. Aqui no caso meu rosto está vermelho não é pela rosácea, tá pessoal? É porque a gente está tendendo de máscara em 95, aquela que gruda no rosto, então o rosto fica todo machucado. Tentei disfarçar um pouco, mas não deu certo, então o rosto está realmente bem ferido devido à máscara, mas é o momento, temos aí que nos proteger. Outra dica de uso da água termal que eu acho show é quando a gente se queima do sol. A gente não deve se queimar do sol, mas quem nunca quer tirar a primeira pedra, né? Ou por estar no mormácio a gente esquece de reaplicar o filtro, então independe de muitos fatores. Então para se queimar é muito fácil aqui no Brasil. Então me queimei, estou ardido. Uma ótima dica é borrifar a água termal, dei sim gelada no corpo, no rosto, porque na hora ele via demais, porque queimadura, vamos combinar que ninguém merece, a gente fica muito ardido. Para crianças é muito bom, né? A criança não deixa passar muita coisa em creme, então a água termal é muito prática também. Então a água termal, a Avene, na minha opinião, é a melhor. Não que as outras não sejam boas, tem outras legais, Vichy, La Roche, tem outras marcas bacanas, mas a melhor, na minha opinião, é a Avene. Tá bom? Tem até acho que um vídeo de água termal, se eu não estou enganado. Eu tive um caso também bem interessante aqui no consultório de uma dermatite atópica grave, nem falaria grave, gravíssima, né? Com a pele toda fissurada, principalmente em área de dobras, mas era até o corpo todo, mas pior nas dobras, como é o local clássico da DA. E a paciente só conseguia melhorar o prurido, a coceira dela, usando água termal. Então para quem acha que não funciona, está aí a prova que ela realmente funciona. A gente não queria usar imunomodulador e nem corticoide, né? Somente estava em uma crise zona, mas a gente conseguiu tirar tanto corticoide tópico, quanto imunomodulador tópico também, com a água termal da Avene. Então realmente eu tenho boas experiências com essa marca de água termal. E as águas micelares, o que elas são? Para entender como funciona uma água micelar, primeiro a gente tem que saber o que são micelas, que é uma coisa até bem complexinha, mas eu vou falar igual. Então as micelas são estruturas complexas, tá? Formadas por suaves surfactantes não iônicos, em formato de uma microsfera invisível. Na cabeça, digamos, dessa microsfera, ela é hidrofílica, ou seja, solúvel em água. E a cauda é lipofílica, que ela vai atrair materiais oleosos, como sebo, poluição, filtro solar. Ou seja, vai limpar a pele sem agressão, por justamente conseguir ser hidrofílica e lipofílica ao mesmo tempo. Então isso é muito difícil de conseguir fazer, e a marca referência, que é a Bioderma, que tem quatro águas micelares, conseguiu fazer isso de uma maneira muito bem feita. Tanto que aí, acho que uma água micelar deles vende a cada três segundos no mundo. Vende assim pra caramba. Resumindo toda essa história de micelas, as águas micelares vão ter essa função de limpar a pele de maneira suave, sem agressão. Então pode ser usado como demaquilante, pode ser usado como tônico, pode ser usado até pra lavar o rosto em água micelar. Essa semana também, tive uma semana passada, perdão, tive um paciente que ela tinha pele tão sensível, tão sensível, com a junção de duas doenças, rosácea, dermatite e ceborreca, que ela só conseguia lavar o rosto com água micelar. Não conseguia nem com sabonetes mais pra pele sensível, tipo o Sensibio da Bioderma, Suavie, da Daho, ou Cetafil Espuma, nenhum, nem Fisogel também. Ela não se adaptou. Então ela só conseguia lavar com água micelar de tanto que ardia o rosto. Claro que é um caso excepcional. Na maioria vai muito bem com sabonetes pra pele sensível. Mas então a água micelar vai ter várias funções. Até pode ser hidratante, que nem tem a águinha azul da Bioderma, né, chama hidrabio H2O. Mas esse é um bom hidratante pra quem quer uma coisa meio prática, né, só coloca no algodão, passa no rosto que ela vai, tipo, fazer um filme na pele, mantendo a hidratação da maneira correta. E aí veio a Profuse, há uns anos aí atrás, e lançou água dermatológica. E daí todo mundo ficou, o que que é isso? A água dermatológica, na minha opinião, é bem o meio termo. Vai ter uma junção entre água termal e água micelar. Daí é assim que eu defino mesmo a água dermatológica. Mas por quê? Então a água dermatológica da Profuse, que é a referência também, eu acho que só tem eles. Não sei se tem alguma outra marca dermatológica. Tem a água dermatológica, tá? Que é bem o nome esse, a água dermatológica ponto final. Ela vai ter tanto ativos botânicos, que são ativos calmantes, muito parecidos com água termal, mas vai além, que nem a deles tem pantenol, tem outros ativos que atumam também como cicatrizante pra remover a maquiagem ou pra preparar a pele pra hidratar. Então digamos que seria uma água termal, um pouquinho melhor, talvez, ou uma água micelar não tão prática. Então é bem o meio termo, tá? Eu acho que tem uma mistura dos dois, a água dermatológica da Profuse, ela é super boa, mas eu encaixo ela aí como uma pele mais danificada, uma pele madura, uma pele que tem fissuras, que não tem uma barreira cutânea íntegra, daí eu prefiro a água dermatológica. Tá bom, gente? Mas é bem, bem sutil essa diferença entre a água dermatológica, água termal e água micelar. Então bastando a gente ter já essas três águas aí, água termal, água micelar e água dermatológica, e Cederme lançou e patenteou a água celular. Então só tem deles, né? É patenteada mesmo do Instituto Cederme, dessa marca. Mas o que é a água celular? Como o nome já diz, é uma réplica da água encontrada nas células da nossa pele. Tem uma fórmula 100% ativa, enriquecida com ácido hialurônico, minerais, aminoácidos essenciais, que vai ter uma ação, eu falo, é uma água rejuvenescedora, uma ação hidratante, e a ação realmente é comprovada que aumenta a longevidade das células da pele. Então é pra quem quer rejuvenescimento, tá? Então assim que eu coloco, ao menos no skin care. Lava o rosto, passa água celular, por aumentar o visto da pele, por aumentar a longevidade das células, e pra realmente quem quer rejuvenescer. A água aí é mais top, na minha opinião. Ela é muito, muito boa. Ela seria uma junção d'água dermatológica, mais água termal, mais água micelar. Ela é muito, muito boa. Enfim, quem usa acaba não parando de usar, porque realmente vê os efeitos em pouco tempo de uso. Eu lembrei que eu sempre dou pros pacientes, quando eu tenho a amostrinha deles, ó que bonitinha que ela é. Essa é a amostra da água celular da Estedermi, tá? E a original é bem grande, acho que é de... Essa é 30ml a amostra, a original acho que é de 100ml. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, deixem aí sua opinião, se vocês já usam alguma dessas marcas aí, ou alguma outra que eu não conheço, que sei que tem vários lançamentos aí, vocês sabem às vezes mais novidades que eu, então vão me contando também, certo? Então se inscrevam no canal, um beijo pra todos vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus.